Música O terceiro congresso dos corretores de seguros do Nordeste ocorre num momento muito especial. Não tenho dúvida alguma que esse congresso vai agregar muito valor, não só para nós corretores de seguros, mas também para todos os integrantes do mercado que aqui estão, oportunizando a todos um conhecimento, atualização das informações, o estabelecimento de relacionamentos e de parcerias. Então esse evento que foi realizado na sua primeira edição lá em Natal, a sua segunda edição em Pernambuco, ocorre aqui na sua terceira edição e eu repito e friso, não tenho a menor dúvida que ele vai deixar excelentes frutos e que ele vai ser muito exitoso. Música Como presidente do Ibracol, me sinto honrado em participar desse evento e que com certeza os corretores vão orientar melhor os segurados, os seus clientes. Enfim, é o que nós pretendemos e desejamos que seja um congresso que vai marcar, sinceramente, um evento muito importante. Música